Olha só, agora eu trago notícia no ar pra você, tem prestação de serviço na tela do SBT interior, imagens aéreas da Avenida Flora Brasiliana, pra quem não se lembra, é a antiga estrada Colônia em Araçatuba. Bom, quem não se localizou ainda, fica ali próximo ao viaduto da estrada de ferro com a rodovia Marechal Rondon. Tem informação importante pra você, Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana tá interditando hoje, viu, esse espaço pra construção de uma nova ponte sobre o Ribeirão Baguaçu. A obra será feita por uma empresa que fará a construção de um loteamento e o acesso a ele será feito então por essa via. A previsão de conclusão da obra é até o final de abril desse ano, então aí nesse local teremos obras, a gente tá observando o Ribeirão Baguaçu, que também quando chove pode enfrentar problemas por conta dessa estrutura que é bastante antiga.